Em 2009, não sei se vocês se lembram, em Nova York, decolou um avião e as turbinas do avião pegaram alguns gansos no ar. Teve uma pane e o avião tem que fazer um... ele ia cair. O avião começou a cair e o piloto teve segundos para decidir aonde ele ia tentar aterrissar. Chegou ali e falou, tem que ser aqui, não tem jeito. O avião já estava caindo, as duas turbinas estavam em pane e ele posa no Rio Woods, tem um impacto, nenhuma pessoa morre. Alguns feridos, mas coisa leve, ninguém em estado grave. Graças a Deus, ninguém se machucou, irmãos. E esse piloto, ele dá um testemunho sobre como ele depois de passar pela quase morte, ele teve uma reavaliação da sua vida. Que muitas pessoas precisam passar por uma situação de quase morte, por uma situação de desespero tão grande, a ponto de perder a sua vida, para começar a reavaliar. E aí ele reavaliou a vida dele, isso ele dá um testemunho no programa de televisão, que ele começou a priorizar as coisas na vida dele.